Oi, tudo bem? O nosso Kai Smith. Sejam bem-vindos a Triple Fan Notícias de filmes séries. O filme Passando Domingo Maior é... Direção Explosiva. É um filme alemão, de 2018. É um filme de suspense. Já assisti esse filme. É um filme muito bom. Primeira vez que assisti esse filme foi na tela quente. O nome original é inglês. O nome original do filme em alemão é... Ein Stenger Night Out. O nome original do filme em alemão. Esse filme tem um orçamento de 2.500.000. O orçamento é do filme Direção Explosiva. O filme Passando Domingo Maior. Sinopsis. Durante um percurso que levava seus filhos para a escola, Calbretti recebe uma ligação de um número desconhecido, informando que é uma bomba no carro. Que ele explodirá caso ele e seus filhos se levantem. E, em meio ao estresse da situação, o canal teve que se conhecer entre acreditar na voz do telefone ou que é tudo uma brincadeira de 1º de abril. Direção Explosiva é um filme Passando Domingo Maior. Até a próxima. Tê-tê-tê-tê. É de filme sério. Tchau. 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 Tchau.